Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha versus o Equador aqui Peru Neles, é o nome da nossa campanha Esses caras que estão sofrendo bastante, né, pra invadir isso aqui, olha isso, uau Caramba Esses caras estão sofrendo infinito pra derrubar uma unidade aqui, ó Olha esses caras Meu Deus, dá uma pausa, hein Se segura, homem Ok? Bem, aquilo ali acabou, vamos pegar a Submarino nível 2, eventualmente nós vamos querer Enquanto isso, eu vou colocar metade Todos esses caras aqui Nossa, olha que coisa linda Magni funciona, galera Incrivelmente funciona Deixa eu deletar essa ordem aqui Perfeito E, além disso, provável Você tem Força Naval? Você tem Força Naval? Não tem Força Naval Beleza, ok Então, eu vou pegar aqui meus naviozinhos Vou colocar aqui Suporte à invasão naval Vou colocar aqui, aqui e aqui Beleza, ok Faça suporte à invasão naval Let's go, baby Isso, pronto Vamos lá ganhar nossos equipamentos de graça lá Equipamentos gratuitos Uau, a gente não vai conseguir invadir aqui Isso aqui não vai acontecer Os caras tem três regimentos ali Como? Assim como aparentemente eu não vou conseguir invadir isso aqui O fato de eu não estar atacando de vários lados aqui É uma porcaria Tipo, atrapalha infinito Vamos lá buscar nossos equipamentos gratuitos Estou devendo pouco equipamento até Confesso Pronto Vamos começar a fazer aquele esquema, galera Um cara que eu já empurrei Esse cara aqui está tentando voltar para lá para segurar Está vendo? Isso aqui é um problema A gente tem que parar ele Vamos parar ele ali Você pode fazer isso também Se esse cara avançar para cá Nós simplesmente vamos pegar esse cara e tomar a posição dele Depois derruba esse cara Então, aquela ali é uma posição tranquila de eu entregar Esses caras aqui Eu vou parar eles Oh, caramba Eu quero parar esses caras Para eles se recuperarem aqui um pouco Por favor, não parados Esses caras se recuperarem Perfeito Isso é uma certificação Deixa eu ver o que está rolando aqui Vamos pegar armas secretas agora Com certeza Vocês dois ataquem E desses três aqui Acho que todos estão terríveis aqui, né Menos você Talvez vocês dois parem Talvez vocês dois parem também Vou ter que ficar apertando H infinito com aquilo ali Oh, crap Vocês foram para o lado errado, galera Ou eu fiz caquinha aqui, né Sei lá Provavelmente eu fiz caquinha Mas tudo bem Vocês, por favor Eu quero uma unidade só A unidade que tomara que ela não morra Tomara que ela não morra A minha linha de frente aqui nem se formou, né Bem estranho Bem bizarro até Eles continuem atacando Caramba, esse cara aqui já parou de atacar Uau Três regimentos aqui também, né Você vem pra cá e pra cá Os caras estão se movimentando Estou ok Esses caras recuperaram aqui um pouquinho E a gente já vai forçar o ataque aqui de novo Pronto, vamos forçar Um tá atacando enquanto o outro tá parado Perfeito Vocês dois estão atacando aqui Legal Você deixa eu forçar o ataque com você Esse cara aqui, como previsto Ele vai vir pra cá, né Isso é bom Ah, talvez nem tanto Talvez, assim De você parar, pensar bem Nem tanto E agora que eu vi que esses dois lugares aqui são conectados Tá, galera Eu deveria ter atacado daqui Ali em cima Basicamente isso Deixa eu parar ele aqui Eu tenho como parar ele pelo menos Deixa eu ver como é que tá essa zoeira aqui também Aparentemente Quantas unidades tem aqui? Uma unidade só Só que eu vou precisar de unidades desse lado aqui Se eu quiser fazer qualquer tipo de coisa Então o que eu vou fazer aqui Vai ser construir Vou precisar construir uma base naval aqui Se eu quiser fazer qualquer coisa Qualquer coisa aqui Eu preciso de uma base naval E essa base naval Ela vai ficar pronta Quando? Não sei Vai ficar pronta em algum momento da vida Quanto tempo? Deveria ter Vai dar uma Você ataca E você para Pronto Esses caras continuam atacando Perfeito, perfeito Empurrar isso aqui vai ser Bem difícil Um cara conseguiu ir lá Ajudar Essa é uma porcaria Quer saber? Eu vou Eu vou parar esses ataques aqui Isso aqui não tá surtindo muito efeito Vou construir uma segunda ordem Uma segunda linha aqui Perfeito É isso que eu quero Você pode entrar nesse lugar aqui Você tá vindo pra cá Os caras tão vindo ali Vocês tão tentando forçar aqui Por favor continue forçando Exatamente isso que a gente precisa E você precisa continuar parando Esse cara aqui Não Você não pode andar Na verdade Vocês podem ficar quietos aqui Esse cara tá indo pra onde? Aqui pra baixo? Interessante Fazer isso Essa linha aqui Deixa eu encurtar ela aqui Ok Agora vai Ou não Pode ser que vá Pode ser que não Mano guys Dois dias Algumas horas Ok Vamos de novo Forçar ataque Vamos ver como é que tá isso aqui Sério Cadê o resto da invasão? Toda invasão foi né Na verdade ela tá indo e voltando Certo? Talvez ela esteja indo e voltando Aqui aparentemente eu vou ganhar Mas O cara vai se matar lá na verdade né Interessante Bem interessante Ele realmente vai se matar ali Tá querendo mandar equipamento Manda aí É nóis Gostando de muito equipamento aqui Uou Boa Aparentemente vocês resolveram Forçar ataque ali Não sei se por favor Deu uma pausinha aqui Recupera equipamento Os caras estão andando Alguém tá atacando ali pra cima Você Deixa eu pausar aqui Vê como é que tá a movimentação Desses caras Você também pode parar Perfeito Vamos equipar esses caras de novo E agora eu vou forçar de fato Sua capital Meu Deus Que Difícil Que difícil Transicionamento de exército não interessa Ataque dos exércitos mais 10% Meio que muito interessa Bombadinho Ataque Eficiência O que? Eficiência de sortida Não tem a mínima ideia do que é isso Ah não Melhor Eu quero fazer propagandas De guerra Subir nosso suporte de guerra Vai ser bem interessante pra gente Acho que eu deveria estar tentando atacar aqui O cara O cara recuperou toda a organização dele A verdade é que é bem ruim Acabei de contar pra ele Que eu não tenho organização E aí? Por quê? Quantos dias faltam? Pera What? Pera What? Tá Você tá indo lá Tem que forçar esse cara aqui Porque senão ele vai Matar meu exército aqui Que seria Seria bem ruim Tipo Muito ruim Ah Ah Esquece Derrubar o Panamá Eu vou perder essa unidade aqui Yeeey Boa Vocês estão forçando ali de novo? Estão né Isso aqui vai ser muito difícil de roubar Tipo Muito difícil A defesa dessas unidades aqui deve estar monstruosa Uau Isso aqui vai ser um push muito complicado de fazer Isso porque eu reduziu os caras E muito Caramba Caramba galera Panamá aqui já era Ups Os caras voltaram aqui Olha só Invadir de novo Invadir lá com um monte de unidades agora Que agora vai dar certo Invadir daqui pra cá Não dá certo Interessante Very interesting Então vocês iam pra cá E daí eu vou invadir daqui Pra cá Na verdade pra lá não dá certo Bom Essa invasão aqui não vai dar certo Essa aqui vai Acreditem galera O Panamá vai ser bem mais fácil de invadir do que isso aqui Uau Não Você What Ah tudo bem Cadê a invasão naval Vocês vão chegar ali e invadir Oh God Oh God Esse Equador é mais difícil de se derrubar do universo Em live mesmo Em live pode ser Em live é bem mais praticável na verdade Galera do céu Deixa eu ver como é que tá Meus territórios aqui Nada bem Paraguai né O negócio aqui dele está subindo infinito A Bolívia meio que já tá complacente Isso é bom Acho que vou diminuir pra esse aqui Por isso secreto Não um pouco mais de manpower Não que eu esteja precisando de manpower Mas tudo bem Deixa eu vir com esforço de exército E vocês Quero mais fábricas Civis Vocês posicionaram todos What? Não 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 Pelo amor de Deus Não faça isso What the fuck Man Why jogo Por que que você faz isso Comigo Tem alguma coisa que tá errado ainda Submarino nível 2 Nem sei porque eu tô precisando de submarino Mas a gente tá Vou pegar a estilharia melhorada Com certeza Vou pegar um desses caras E colocar aqui também Sério Por que que você tá vindo pra cá Quem tá vindo pra cá inclusive O que? O que? Ah Entendi o que acontece Entendi 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 Oh crap Agora sim Pronto Agora sim Agora sim Deixa eu pegar o cara Com 10 de ataque aqui Na organização Ofensiva Ataque do exército Perfeito Minhas unidades já chegaram aqui Ainda não Cara Eu não entendo Por que raios de motivo Chega uma unidade lá Mas não chega o resto What the fuck Acho que vocês não conseguem fazer isso aqui Se ele estiver me atacando Acho que tem isso mesmo Você não consegue edificar lá Se estiver atacando Que raios de motivo Vocês voltaram pra cá What the fuck Tem uma unidade atacando aqui E outra unidade sofrendo aqui Enquanto estou vencendo Mas É Tem que ficar de olho Quando Essa unidade aqui vai morrer Provavelmente Por que que esses caras Estão vindo pra cá Uma das coisas Que eu não entendo É Por que que esses caras Estão vindo pra cá Como é mais um dia Essa invasão aqui Provavelmente não acontece Por causa dos Estados Unidos Ok E essa divisão aqui Vai morrer de novo Tá Então o que que eu vou fazer Olha só galera Todos vocês Voltem Pra cá Vocês também Posicionem aqui Ok Vocês Eu quero Fazer uma linha aqui O problema é Se eu atacar a capital Tem que passar por ali E não vai né Certo Fica contando Como se eu tivesse É Porque o Caramba A base naval Tá em cima Meu Deus do céu Não quero jogar mais de peru Desisto Até o Panamá É uma complicação What the fuck man What the fuck Venezuela Venezuela nem quer me dar Mais equipamento Até ela Já desistiu da gente Agora vai né Agora vai Isso aqui não vai acontecer Porque eu não consigo Passar por ali Exatamente Contudo Se eu pegar Se eu pegar Ah mas não vai dar ainda Porque o estreito aqui O canal não vai deixar eu passar Vamos ver Talvez deixe Ok Whatever E aqui em cima Os caras já começaram a se cansar Vou deixar um pra trás Um pra trás Se os caras se recuperarem Mesmo esquema galera Mesmo esquema Você fica pra trás Agora você vai Você vai De vocês metade fica pra trás De vocês metade fica pra trás Esse cara aqui pode ir Esses três aqui param Ok Você pode ir Dos dois Esse cara fica pra trás Esses dois podem ir E você fica pra trás Assim a gente faz Push infinito Você para também Tá feio a coisa Sorceria exército Boa O equipamento seria bom Mas eu vou pegar doutrinas Ok Os caras aqui estão enchendo Os caras aqui Você talvez seria bom parar O importante é continuar É manter o ataque ali Ok Ok Agora esse cara Continua Esse cara puxa de novo Esses aqui param Esses três aqui Podem puxar de novo Esse cara aqui Dá uma segurada Esses dois aqui Podem puxar de novo Esses caras aqui Dão uma segurada Oh no No, 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 no O que eu fiz? Alguma coisa muito ruim aqui Tipo muito ruim Alguma coisa que não era pra fazer Atilharia nível 2 Boa, boa, boa Quero descer em mais uma atilharia Maybe Talvez os equipamentos aqui Sejam melhor Deixa eu trocar isso aqui Pra atilharia nível 2 Uh, uau Eu não Eu tinha esquecido de trocar Não Pera É, isso mesmo Pera Uma aqui Submarinos nível 2 Vocês Por favor saiam Pros Submarinos fumantes Essa invasão naval ali Não tá acontecendo Depois a gente cuida Daquilo lá Deixa eu focar nisso aqui Pra eu parar de errar Esse cara aqui Por exemplo Poderia estar atacando Agora o push Vai galera Agora a gente vai conseguir Puxar isso aqui Só tem que ficar de olho Nesse cara Ó Eles já tão indo lá Fazer reforço Tá vendo galera Então o que que acontece Eu tenho que parar Esses caras aqui De alguma forma Como que eu vou parar assim Inclusive você Se você conseguir atacar Aqui também Eu quero que você Gaste equipamento ali Esses caras aqui Já tão sentindo a pressão Colocar todo mundo agora Acho que esse cara aqui Eu vou dar uma segurada Mesma coisa daqui Caso eu precise E aqui Esse cara aqui também Eu vou dar uma segurada Pra se recuperarem Pra gente continuar Puxando aquilo ali Esse cara aqui Tem que ficar parado Por um tempo Preciso segurar aquilo ali Por um tempo Os caras aqui Já tão sofrendo muito Ok O que que eu vou fazer Vamos voltar vocês Você pode parar Você pode ir Pode ir dos três Acho que você é o pior Pode parar E aqui a cavalaria Pode parar Essas três unidades Também podem parar O importante é Continuar puxando Sempre Não perder o foco Isso aqui Enquanto a gente Tiver segurando Tá ótimo Acho que são Duas unidades ali Tentando fazer alguma coisa Perfeito Esses três aqui Já foram Vou colocar eles Na linha de frente A organização Desses caras Não tá legal Mas eu vou continuar Puxando Os caras aqui Vai precisar Fazer uma pausa Dar uma recuperada O problema agora Galera É o seguinte Essas outras unidades Estão torrando equipamento Tá vendo Essa unidade que vai morrer Bem mais rápido Um problema bem grande Esse é um micro Gerenciamento meio grande O que eu vou ter que fazer Ó o caramba Eles voltaram pra lá Que porcaria Hello there Quem se inscreveu João Pensado Seja bem vindo Meu querido Tamo junto Tudo bem A gente empurrava três Então a gente empurra quatro Gris o ariris Você volta a atacar Vocês Inquietos Aqui Você vai ter que parar Você pode atacar E daqui Você vai ter que parar Tudo bem galera É Seria complicado Mesmo segurar esses caras Venezuela Tá mandando equipamento De novo Demorou né Venezuela Tô tentando fazer um punch Aqui Você não me ajuda Tipo de amigo No sul É você Não tem mais o efeito De foco em coletividade Tá cair de novo Os caras não estão conseguindo descansar Uau Olha o tanto que esse cara caiu rápido Olha a velocidade que esse cara tá caindo Olha isso Olha a organização desse cara Uau Ele se recuperar aí primeiro Aparentemente esses caras não estão movimentando mais Bacana Esses caras aqui estão voltando né Vamos ver se ele vai voltar e vai tentar Voltar pra posição inicial dele de cara Deixa eu atacar com tudo Talvez a gente consiga alguma coisa Aqui Tá ativo Deixa eu ativar Beleza Automaticamente esse cara tá tentando voltar pra posição dele Tá vendo galera Automaticamente Ó Então de novo Vou tentar travar ele Que a gente consiga fazer esse punch final Aqui Tô com vontade Fazer isso e isso Ok Esse cara tá tentando ir lá Tem que parar ele aqui Ah não vai parar Sério Why? Por que você não vai parar? É Não vai parar Whatever Dessa vez meu punch vai funcionar Dessa vez o peru tá com tudo Última unidade O cara conseguiu voltar pra lá Fala sério Come on guys Come on Come on Come on Beleza Pronto Caiu Suado galera Suado Suado Holy cow Isso aqui foi o Eu acho que eu nunca fiz um micro gerenciamento tão grande Nesse jogo Igual nessa Igual nesse ataque aqui De verdade Acho que eu nunca fiz Tá Galera Vou encerrar por aqui Mais que um prazer ter vocês comigo Meu nome é Waka Aquele abraço Até mais Tchau Tchau